Bom, eu estou do lado da Mariana Fagundes, que já já pisa no palco da Espovil, primeira vez pisando por aqui. E eu queria, pra começar o nosso papo, saber se você já se acostumou com a fama. Tudo aconteceu muito rápido na sua vida, né? Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez em Rondônia. Nunca mais vou esquecer de Vilhena. Que coisa boa estar aqui na Espovil. Então, acostumou com fama? Não sei ainda. Será que eu tô famosa desse tanto? Preciso caminhar mais, preciso prosperar mais, mas sou muito feliz com onde Deus tem me colocado. E é muito bom, eu adoro. O negócio melhor de tudo é ter o carinho do povo, reconhecimento, a galera vir, dar abraço, falar que gosto. É maravilhoso, eu amo. Você falou aí de Deus e eu aproveito pra te perguntar uma coisa. É verdade que você sobreviveu a três acidentes? Eu ouvi essa história em algum lugar. Com seis anos de idade eu fui passear com a minha família e uma lancha explodiu comigo. Aí depois uma moto me arrastou quase metade do quarteirão e depois um carro capotou e eis-me aqui cantando e vilhena. Eu achei que isso aí tem um propósito, né? Com certeza, nossa. Deus é incrível, né? E eu acho que um dos maiores propósitos é falar pras pessoas, acreditar e ter fé em Deus, porque a gente supera tudo quando a gente acredita em Deus, né? Existe algum ritual que você faz pra poder conseguir manter essa voz toda? Porque a agenda de shows começa a ficar mais apertada, né? Além de orar a Deus e agradecer, né? Pela oportunidade de poder cantar todos os dias. O ritual é o quê? Tomar água e eu não tomo. Comer direitinho eu não como. Fazer academia é uma coisa boa também, que ajuda ali no pique do palco também e não faço. Mas eu procuro fazer inalação e pelo menos um exercício vocal ali antes de começar o show. Isso é o fato. Tá ótimo, obrigada. Tamo junto nessa enrolação então com a água e academia, viu? Não sou só eu que mato. Então pronto. Obrigada, Mariana. Bom show pra você. Aproveita e manda um beijão pro pessoal que tá em casa assistindo, não pode vir. E tem outra coisa, olha, te lançar um desafio agora. Quero saber se você aceita. O Gustavo Lima já topou. Eu quero ver se você aceita autografar um violão e um chapéu que nós depois repassamos pra leilão do Hospital de Câncer. Nossa, com certeza. Ó, a galera que ficou em casa, um beijo carinhoso, a Mariana Fagundes. Que pena que eu não pude te conhecer, que eu não tinha oportunidade de cantar pra você. Mais uma próxima você vê, viu? Beijo. Preciso te perguntar, tem alguma música que não pode faltar quando você pisa ali no palco? É só você me chamar, que eu pego meu carro, colo na sua casa e a gente se acaba. É só você me chamar, é só me chamar, que eu esqueço tudo, me entrego toda, a raiva acaba. É só você me chamar. É só você me chamar. É só você me chamar, é só você me chamar. É só você me chamar, é só você me chamar, é só você me chamar. É só você me chamar. SBT na Expovil oferecimento. Paluna, chapéu de respeito. Radade, a marca original do cowboy.